Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de KOF E dessa vez vamos estar falando aqui sobre a atualização que teve aqui na story da gente aqui Apareceu bastante fragmento aqui de personagens, mais personagens do início do jogo Aqui como eu vou mostrar pra vocês, ah é no general stories aqui Se você for vir aqui no finalzinho, liberou esse fragmento aqui de aptidão 14 Sendo bem sincero cara, não acho que vale a pena, você pode comprar isso aí Você quer dizer, você pode pegar isso aí de graça todo dia, um fragmento desse Se fosse de aptidão 15, eu nem falava nada né, ia gostar muito Mas é aptidão 14 cara, então sendo bem sincero cara, não compra isso aqui Não vale a pena, você vai jogar seus diamantes fora, você pega isso aí em evento Quase todo dia, de graça, enfim Honor Store, você tem agora a Mai, a Blue Mary e o Iori Eita, meio e pouco de fragmento do Iori aqui já O Iori aí cara, são personagens já antigos Mas quem quiser upar ele, se estiver usando como suporte cara É uma boa aquisição aqui no... nessa loja aqui entendeu Você vai poder upar ele mais tranquilo Trio, vamos lá No trio aqui cara, apareceu a Leona, me surpreendi porque Vocês podem ver, já tem na... naquelas moedas que a gente pega cara Depois eu vou mostrar pra vocês A Leona, você pode comprar milhares de fragmentos dela aí tranquilamente O Krauser, boa Tem muita gente que não pegou ele nos eventos Mas enfim, ele é um cara super fácil de pegar agora Não tem nenhuma dificuldade O Routes Cris foi o primeiro boss da gente aí há... sei lá, quase 3 anos atrás aí Galera do início aí cara, sabe o que eu tô falando aí Foi... era bem difícil cara, pegar esse cara aqui E quem tinha fazia um estrago no time Vamos lá Aqui cara, chegou a Momoko Muito boa personagem cara, usei bastante tempo Agora nem tanto né, porque... Era do Zapetidão 15 e acabou isso aí Mas era muito boa cara, usei até... Um certo tempo usei ela O máximo aí, eu acho que já tinha, não lembro Já tinha o máximo, acho que não Mas enfim A grande novidade aqui é Rinaco cara Quem não tinha Rinaco Agora consegue pegá-la aqui tranquilamente cara Foi acho que num evento, num carnival que ela tinha vindo A gente pegou ela de graça Quem não pegou, tem a oportunidade de pegar agora Agora... não sei se muita gente já viu isso aqui cara Mas se você lembrar daquela moedinha Que a gente compra aqui do fragmento da Orotileona E da Kula Eu não sei se foi algum erro que eles fizeram cara Porque aqui, se você entrar Continua acho que tudo normal Tá vendo? Fragmento da Orotileona Pá 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 Continua tudo normal Mas aqui cara, olha só que doideira Eles acrescentaram a Orotileona cara Eu não entendi nada Tinha que acrescentar outro personagem cara Não a Orotileona pô Então quem tem a Orotileona aí cara Tá querendo pular ela aí pô É a oportunidade perfeita cara Não sei se foi algum erro Algum bug deles aí cara Que não é novidade Essa... Essa fingerphone aí Que causar bug pra gente aí Mas... Enfim, se não for Tá aí agora Dá pra pegar ela Nas duas moedinhas aqui Tanto no Clube Badge Quanto no Torneio E é isso aí galera Essas foram novidades assim Que eu vi na Store Entendeu? Que a gente quer aparecer agora pra gente Não vi se mudou alguma coisa aqui Nas outras Se teve alguma mudança assim Pra compra Eu acredito que não Mas a gente dá uma olhadinha aqui Só pra gente tirar dúvida Vamos ver aqui na Store Eu sempre compro aqui também Recomendo vocês cara Se quiser powerfrag Opa, pior que mudou cara Olha só Olha quem tem frag aqui agora Rapaz Não tô acreditando É o Terry cara Eu não tenho ele não Vou comprar aqui Só de brincadeira Tô com sei lá quantos milhões aqui Vou comprar dois fragzinhos dele aqui Veio a arma Do Nameless Veio a arma aqui Esse aqui eu acho que é do Colete sem frases de fuzil Cara, esse aqui eu não lembro de quem é não Sendo bem sincero com vocês Depois de dar uma olhada aí Se você souber Comenta aí no vídeo Não sei se é dele A arma Enfim Vamos ver o que mais Opa Galera Ulti esoteric Finalmente Já vou comprar dois Já tava demorando Pra eles liberarem isso Cara Sendo bem sincero com vocês Tava demorando Agora já tem mais forte ainda Aquele que você Eu até fiz até um vídeo aí Mostrando como é que faz Precisa de três e tal Enfim Já botou aqui Cara, muito bom Muito bom mesmo Vou comprar meus Power fragzinhos aqui de sempre Marca E é isso aí galera Trouxe o ulti esoteric aqui Já comprei dois Vou comprar agora direto aqui Pra poder Já deixar tudo full O ulti esoteric E depois começar a melhorar Mas muito bom Muito bom mesmo Aqui Vamos ver se teve mais alguma melhora aqui Agora eu fico animado Pô Vamos partir pra cá Aqui na Ultimate Battle Vamos ver se teve uma mudança Vamos lá Aqui tem tido mudança Mudança boa Vamos lá Tá Não tinha nem entrada Nesse troço Caraca Tô no level 1 Tem que aumentar esse pagulho Voltar a jogar esse negócio Enfim Opa Tá aqui Arma Tacula De graça aqui pra vocês Frag do zero Frag do K Maluco E arma da Orochileona Os caras querem Que você bote a Orochileona full mesmo Olha só Tá aí arma da Orochileona Arma da Kula De graça Aqui só você ir juntando aí Os fragzinhos dela K e zero Muito bom Muito bom mesmo Vamos continuar Tô animado Tô animado Vamos lá Vamos ver se mudou O que eu nunca vi mudar até agora Pick Battle Vamos ver o Pick Battle aqui também Tô bronze Nem abri esse troço ainda Voltar a jogar esse bagulho aqui Cara Vamos ver aqui Store Vamos ver se mudou alguma coisa E mudou Não tô nem acreditando Galera Tá aqui Nameless E o Giz Se você estiver precisando De frag deles Cara Aqui ó Opa Olha quem tá aqui também Rao Amaru Então mudou aqui as lojas Aqui também Cara Isso nunca Tinha acontecido Sempre era a mesma coisa Mudava todas as lojas Essa aqui continuava a mesma Mas agora mudou também Cara Tá aí ó Frag de boss A maioria dos boss 14 Agora a gente tem como pegar Frag de boa Tá aí Então é isso aí galera Eu acho que não tem mais Nenhuma outra aqui pra abrir Que vai dar Alguma coisa diferente Eu acho que As lojas que tinham Essa daqui Cara E é isso aí Mudou bastante coisa Acrescentou Muita coisa legal Nas lojas Cara Gostei muito E cara Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E vamos que vamos Vamos pá Tamo junto Até o próximo vídeo galera Valeu